Olha essas imagens, presta atenção. Essa imagem que vocês vão ver aí, isso aí, aconteceu em Varginha. Uma mulher foi atropelada, atropelada na faixa de pedestres, no centro da cidade. Uma câmera de segurança registrou tudo. A vítima já estava praticamente no meio da faixa, quando foi atingida por uma moto que seguia pela avenida. Com um impacto, ela foi jogada no chão e precisou ser levada ao hospital. Ela teve ferimentos leves, mas já recebeu alta, graças a Deus. Esse foi o segundo acidente do local em poucos meses. Em março deste ano, um motociclista bateu na traseira de um carro, que parou na faixa para o cachorrinho atravessar. O caso teve repercussão nacional. Olha lá, vocês lembram desse caso aí? O cachorrinho foi atravessar, o cara da moto veio, fincou na traseira do carro vermelho e caiu ali. Vamos ver isso aí, balança. O flagrante foi registrado no centro de Varginha. O motociclista segue pela avenida, enquanto uma mulher passa pela praça. Logo depois, ela desce na faixa e atravessa. Nesse momento, é atingida pela moto. Com impacto, ela é jogada no chão. O celular e os óculos vão parar no meio da avenida. Repare que, ao atravessar a faixa, a mulher não percebe a aproximação do veículo. O motociclista também parece não ver que a pedestre já está praticamente no meio da faixa. Após o acidente, a vítima fica sentada no asfalto e recebe a ajuda de quem passa pelo local. Esse outro ângulo mostra o motociclista parando a moto após o acidente. Em seguida, é possível ver que ele vai até a vítima. Pouco depois, o SAMU chega para prestar socorro. A informação é que a mulher foi encaminhada para o hospital com dores nas pernas e nas costas. Ela teve ferimentos leves, passou por exames e já recebeu alta. De acordo com a guarda municipal, o motociclista tentou fugir do local, mas foi contido por outros motociclistas. O rapaz estava com a carteira de habilitação vencida. Esse especialista em trânsito analisou o acidente. Nesse sinistro de trânsito que nós chamamos agora, ocorreu claramente uma falta de atenção. E o que o Código de Trânsito fala? O artigo 26 do Código de Trânsito diz que todos os usuários devem abster-se de qualquer ato que possa constituir perigo para o trânsito. Enquanto nós falamos usuários, nós temos que ir lá no artigo 1º, no 1º do Código, ver quem são os usuários. Pessoas, veículos e animais. Então aqui nós estamos falando de veículos, seja ele de qual for, e as pessoas. Neste caso, um pedestre. Então um pedestre, ao atravessar uma via, com faixa ou sem faixa, deve tomar todos os cuidados. E os condutores, sejam eles de veículos, automotores ou não, de tomar todos os cuidados. Cumprindo assim uma regra principal do nosso Código de Trânsito, que é desde 97. Esse é o segundo acidente nessa faixa de pedestre em poucos meses. Em março, um caso teve repercussão nacional. O motorista de um carro vermelho parou na faixa de pedestres para dar passagem a um cachorrinho. Um motociclista que vinha logo atrás não percebeu que o carro parou e bateu em cheio na traseira do veículo. Com a batida, o piloto foi arremessado e caiu sobre o parabrisa do carro. Ele ficou preso no vidro e teve dificuldades para sair. A passageira desceu do veículo para entender o que houve. Enquanto isso, o motociclista conseguiu sair. Ele teve ferimentos leves. O pedestre, primeiramente, é obrigado a atravessar na faixa se esta estiver aqui distante de 50 metros. Então, isso é o que fala o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, o pedestre tem que tomar três atenções. O código fala que o pedestre, ao cruzar a via, deve tomar alguns cuidados visando à segurança. Quais são esses cuidados? Primeiro, visibilidade. Regra de direção defensiva. Ver e ser visto. Certificar-se o que o outro te viu. Jamais ficar num ponto cego. Segundo, distância. A distância entre você atravessar e a distância do outro veículo. E a questão da velocidade. Então, resumindo. O artigo 68 fala que o pedestre deverá atravessar na faixa e tomar os três cuidados. Distância, velocidade e visibilidade. Em relação ao motorista, ao condutor de veículo automotor ou não, eles têm que, por obrigação, saber que o pedestre tem prioridade e que o código fala que os veículos maiores são responsáveis pelos veículos menores e todos pela incolumidade, ou seja, pela proteção do pedestre. Então, nós, motoristas, estamos para proteger os pedestres. O que que é? Viu que o pedestre aproxima-se da faixa, reduz a velocidade da via e, se for necessário, faça sinal regulamentar para o veículo que está atrás que você vai parar. Muito bem. Quem é esse rapaz que deu entrevista aí, ô Michel Miag? Esse cara é bom, hein? Ele explicou tudo perfeitamente. Especialista em segurança. Ó, parabéns, explicou direitinho. Quer dizer, o motociclista, se ele tivesse visto, ele tinha diminuído. Ele não viu, né? A moça nem olhou para o lado, olha lá. Só foi atravessando, olha lá. Olhando para frente, ó. Aí, ó. Aí, né? Aí não tem jeito. Ela tem que parar na faixa, olhar para os dois lados, ver se dá tempo, olhar na distância, não simplesmente pôr o pé e sair andando, né? Então, quer dizer, ele explicou direitinho. E, no caso do acidente daquela vez do cachorrinho, o cachorrinho, o motorista deu a preferência. Quem estava vindo atrás tinha que ter atenção. O outro motociclista bateu atrás. Sempre quem bate atrás está errado. Bateu atrás do carro, acabou sendo errado. Bom, muito bem. As imagens falam por si. Tomara que a moça esteja bem e tomara que o motociclista também esteja bem. Não é que ninguém tenha se machucado.